Pessoal, hoje a culinária da Tamiris é esse aqui, caldo de grão de bico, bem temperadinho e bem gostoso para os dias frios. Vamos fazer? O que eu fiz já? Eu adiantei, eu cozinhei 250 gramas de grande bico. Então eu deixei 6 horas de molho e daí eu cozinhei por 35 minutos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, porque nós temos que triturar isso aqui. Rende bem, viu? 250 gramas dá 1 quilo mais ou menos de grande bico. Eu cozinhei com água e sal e coloquei uma folhinha de lodo. Agora eu tiro, então eu coloquei para dar sabor. Isso é opcional. Vamos tirar daqui e vamos virar aqui, que é mais prático. Se for para você fazer um grande bico, como se fosse um feijão, bem temperadinho, você cozinha 20 a 25 minutos, ok? Agora, para fazer caldo, você pode cozinhar bem cozidinho, né? Pode deixar um pouquinho mais de tempo, porque você vai triturar ele. Ele tritura bem fácil, é rápido. Vamos ver como é que ficou? Já está triturado. Agora, eu vou fritar 50 gramas de bico, gente. Eu estou fazendo um caldo pequeno, não é um caldo grande. Você pode fazer com 500 gramas, até mais, depende do tamanho da família, né? Então, vamos fritar esse bico. Eu não vou tirar a gordurinha que vai ficar. Eu só coloquei um fio de óleo para ele não queimar e começar a fritura. Então, eu frito o bico. Você pode colocar a linguiça. Eu estou colocando uma linguiçinha só, tá? Cheirinho gostoso, né? Nosso bico já está fritinho. Essa panela de fundo triplo, ela demora a esquentar, mas depois que esquenta, né? Agora vai a linguiça. Eu compro uma embalagem de linguiça, que elas vêm, tipo, é parecida com salsicha, né? Elas vêm quatro na embalagem. Então, o que você faz? Você pega uma só, pode colocar mais também. Tem gente que coloca o frango, o peito de frango desfiado. Você pode colocar carne de sol, tá? Bem delicioso. Cheiroso. Agora, uma cebola. Uma cabeça de cebola pequena. Não estou colocando grande. Isso aqui para a noite, isso aqui é uma delícia. Aqui eu estou utilizando o alho Sara. Muitos temperos da marca Sara. Estou usando também o grão de bico da marca Sara. Tanto que, aqui vem 500 gramas de grão de bico. Eu coloquei a metade. Acho que um pouquinho mais da metade. Então, essa é a marca que está na minha cozinha e que faz o maior sucesso. Agora, o alho. Estou colocando dois dentes de alho grande. Quem não gosta também? Tem gente que gosta de colocar milho verde. Também é uma delícia. Eu vou colocar um pouquinho, um pouquinho de pimenta, porque eu gosto. E também, açafrão. Tudo da marca Sara. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o que nós trituramos, que é o caldo. Se você quer um caldo mais grosso, fique à vontade. Se for mais grosso, você coloca menos água, né? Esse aqui... Esse aqui, ele ficou bem, bem grossinho. Eu cozinhei ele com um litro e meio de água. Não fica... Não fica muito aguado, não, viu? Fica bem grossinho. Tanto que eu ia colocar mais água, mas não vou colocar. Agora, vamos experimentar como que está de sal. Falta. Então, vamos colocar. Não coloque também sal demais na sua comida, porque não é legal, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui. Agora, deixar ferver. E depois, é finalizar com o temperinho verde. E o nosso caldo está pronto. Bom, agora, para finalizar, vamos colocar um pouquinho de... Eu estou colocando um pouquinho de cebolinha verde. Se você quiser colocar orégano, fique à vontade também. Tem gente que gosta um bocado, né? Aqui, terminou o nosso caldo. Então, vamos colocar na minha xícara de caldos. Aqui está, então, a nossa culinária concluída. O nosso caldo de grande bico. Delícia. Culinária concluída. Uma delícia. Pode fazer em casa, para você, para a sua família. Eu tenho certeza que eles vão se deliciar. E com esse friozinho que está fazendo, vem muito bem. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí